Hum, já ouviu aquela frase, somos todos iguais apesar do muito dinheiro, da fama, do sucesso? Pois é, os famosos são como eu e você, idênticos aos nossos irmãos ou primos. Confira nesse vídeo famosos do Brasil e do mundo que são iguaizinhos aos irmãos. Mas curte, comenta e compartilha. Bloco social, começando! Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar esse vídeo falando sobre famosos que tem irmãos super parecidos com Kauan e Pavel Raymond. Eles que são atores, isso mesmo, muita gente não sabia, mas o Kauan tem um irmão que também é ator. E que inclusive, como muita gente sabe, foi seu dublê em Um Lugar ao Sol, novela da TV Globo. E aí, muita gente ficou dizendo assim, como assim? Como é que pode uma família colocar tanta gente bonita no mundo? Pois é, tem outra família também colocando gente bonita no mundo. É a família Falabella, de Débora e Cíntia. Débora é mais conhecida, fez a novela O Crone, fez outras novelas como Avenida Brasil. E aí, muita gente se pergunta, quem é Cíntia? Cíntia também é atriz, irmã da Débora e uma curiosidade, durante as gravações da novela O Clone, Débora ficou doente, teve meningite e aí sua irmã Cíntia acabou substituindo-a em algumas cenas. Pode ou não pode? O que pode é postar beleza nas redes sociais. E Débora Nascimento, atriz global, super famosa, conhecida e querida, postou uma foto ao lado do Juju, o Júnior, seu irmão, e chamou a atenção das redes sociais com tamanha semelhança. Será os olhos? A boca? O nariz? Bom, juntos e misturados, o que eles têm de sobra é muita beleza e muita simpatia. Parecem demais, concorda comigo? Eu acho. E aí, a lista segue e a gente traz uma família inteira super parecida. A família Lima. Dizem que Sandy, a Sandy do Chitãozinho e Chororó do Júnior, sofreu no início do namoro com o Lucas. Mas, afinal, se colocar toda essa família num sofá sem barba, é difícil saber quem é quem. Concorda ou discorda? Bom, os três aí da foto são muito, mas muito parecidos. A lista segue e a gente vai tentar deixar sua mente um pouco mais confusa. Será que você consegue adivinhar quem desses dois aí na foto deu vida ao Thor no cinema? Bom, muita gente fica confusa e eu acho que até a mãe deles, o Liam e o Chris Hemsworth, são australianos e ambos participaram da seleção para o Thor, o herói da Marvel. O Chris conseguiu, mas muita gente até hoje brinca. Será que não foi o Liam que conseguiu a vaga e o Chris apareceu lá? Parecem demais e são super unidos. Dessa vez, a gente vai tentar embalar sua mente, bom, entre brasileiros. O Matheus Solano, ator global super conhecido, e seu irmão, Gabriel Solano. Será que você sabe quem é quem nessa foto? Sim, não. O Matheus é da direita ou da esquerda. O Gabriel é bailarino, mora na Europa, mas sempre que podem, os dois se juntam aí com o papai, que também é muito parecido. E aí, será que dá pra saber quem é quem? Deixa eu bagunçar de novo a sua mente. Bom, Patrícia Poeta é global, super conhecida, já famosa. E aí, ela aparece com o irmão, Paula Poeta. Agora, aparece mais uma irmã, a Paloma Poeta, que é apresentadora do Fala Brasil da Record. É muita irmã, muito parecida, jornalista também. Será que dá pra confundir? Quando você estiver na Globo ou estiver na Record e as duas aparecerem no ar? Eu acho muito parecida. A nossa lista segue e a gente traz um dos maiores nomes da música mundial, Beyoncé. Será que ela aparece com a irmã, Solange? Muita gente diz, brinca lá nas terras gringas, que a Solange pode sim fazer um show no lugar da irmã, que as pessoas não irão saber se é a Solange ou se é a Beyoncé. Será que canta muito como a Morena? Bom, isso a gente vai ficar te devendo. Mas que parecem muito, aparecem. Quem também parece muito e é motivo de brincadeiras nas redes sociais é o Theo, irmão do Michel Teló. Bom, tá difícil saber quem é quem. Até a esposa do Michel Teló entra na brincadeira nas redes sociais. Muita gente diz que é aquela coisa. A cara de um, focinho do outro, focinho de um, cara do outro. Dá pra confundir quando eles estão juntos? Eu acho que sim. Sorriso idêntico, olhos também, nariz muito parecido. E você, o que acha? Me conta. Bora lá, que a lista segue, dessa vez pra dois irmãos super parecidos, mas cheios de fofoca. Parecidos na cara e bem diferentes na política. Tiago e Bruno Galhaço já não se falam há bastante tempo. Antes das eleições, das últimas que elegeram o presidente Jair Bolsonaro, eles eram unidos, mas hoje em dia não se falam. Mas que se parecem? Bom, aí não tem como negar. Será que um dá pra aparecer no lugar do outro na TV Globo? Sim ou não? A lista segue e a gente traz mais um ator global. Dessa vez os anjinhos. O Tiago e o Fragoso com seus irmãos. O Rodrigo e o Leandro. Bom, um é mais branquinho, parece com o Tiago. O outro tem o cabelo idêntico, mas são muito parecidos sim. Muita gente diz que dá pra trabalhar em qualquer novela. Será que pode? Será que não pode? Você menina, pegaria um, dois ou três? Qual o melhor pra você? Vamos lá que a gente tá chegando ao momento especial desse vídeo. Antes, a Titi Miller e a Tainá Miller. Atriz, apresentadoras, elas conquistaram o país pela simpatia. E muita gente diz que é difícil saber quem é quem. Principalmente quando colocam a terceira irmã nessa jogada. Dessa vez, Titi Miller serviu para confundir a cabeça dos telespectadores para os fãs das três atrizes nas redes sociais. Sucesso pra elas. Bom, vamos pra última e mais difícil. Será que você já identificou o irmão do Daron Johnson, o The Rock, no cinema? Pois é, ele já apareceu em vários filmes do superfaboso ator. Aquele que mais ganha em Hollywood. O Tanoia Weed é primo distante do Daron. Eles trabalham juntos há mais de 20 anos. E pra continuar com essa aparência, eles até comem a mesma coisa. Ou coisas parecidas há 20 anos com a mesma dieta. Tanta semelhança rendeu a Tanoia o prêmio de melhor dublê de Hollywood em 2021. Será que parecem? Sim ou não? E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Quem parece mais com o irmão? Thiago Fragoso? Matheus Solano? Beyoncé? Esse irmão aí quase irmão do The Rock? O que é que você acha? Curte, comenta, compartilha. Vlog social. Tchau, tchau.